Um atleta de Guarapari foi selecionado para participar do Mundial de Futebol em Portugal, mas por falta de recursos, ele corre o risco de não ir para a competição. Veja só. O atleta é o Leonardo. Ele é o atual campeão municipal, estadual e já participou até das Olimpíadas no Rio em 2016. Acumulamos pontos jogando na competição brasileira lá no estado de Goiânia, ficando na quinta colocação. Com pontos acumulados no brasileiro, ele foi selecionado para competir no Mundial de Futebol. O campeonato será realizado em Portugal de 27 a 29 de maio. A gente não esperava essa convocação devido a minha lesão de algum tempo, de um ano, e a gente acabou recebendo para poder representar o estado do Espírito Santo, uma dupla representante do estado do Espírito Santo, e a gente conseguiu pontos para poder ir jogar esse Mundial. Acontece que, como muitos atletas, Leonardo não tem patrocínio, apenas conta com alguns apoios de comerciantes da cidade. E ele corre o risco de não poder competir o Mundial por falta de dinheiro. Se a gente não conseguir, infelizmente, existe essa possibilidade de a gente não conseguir ir. A gente já tentou recorrer ao município, aqui, a Prefeitura de Guarapari, junto com a Secretaria de Esporte, mas ainda a gente não obteve sucesso, nem uma resposta de que eles vão conseguir ajudar a gente com passagem ou parte dela. E no estado? No estado a gente foi tentar também, mas o estado tem uma burocracia muito grande, então a gente não obteve sucesso também com o estado. Foi o pai do Leonardo quem pediu ajuda ao jornal Guarapari. Ele conta que o sonho do filho é competir o Mundial. Seu Carlos não tem condições de financiar essa empreitada, mas não mediu esforços para ajudar o atleta. É muito difícil, na parte do esporte, você arranjar patrocinadores, você arranja colaboradores, mas patrocinador é difícil. Então, assim, mesmo a gente tem um entendimento que é, se uma empresa quiser abraçar a causa e abater imposto de renda, ele até pode. Mas a gente vê que, assim, com todo o respeito que eu tenho a todos eles, que ninguém é obrigado a colaborar com ninguém, ninguém é obrigado. Isso a gente faz pelo amor, por ver um atleta de ponta se despontando, levando o nome da cidade, levando o nome do estado. Para ir ao Mundial, o Leonardo precisa de 6 mil reais. Hoje, ele tem 1.300 reais que conseguiu juntar, mas ainda faltam 4.700 reais para custear passagem, hospedagem e alimentação em Portugal. São 4 mil de passagem, 2 mil para a gente reverter em euro para entrar lá. Eu tenho uma dupla, minha dupla, Luiz Diego, que mora aqui em Anchieta, e a gente faz dupla junto e a gente vai para lá junto competir. A gente pede muito àquelas pessoas que tiverem condições de colaborar, procura a gente, procura mesmo, porque a gente não tem o valor que ele precisa para chegar em Portugal, para disputar o campeonato mundial. As pessoas, por favor, procura a gente, vamos colaborar, que é um atleta da cidade, é um atleta do estado, ele não está representando a família, ele está representando a cidade, o estado. Pois é, a prefeitura informou que reestruturou o Conselho de Esporte e criou um fundo de captação de recursos e investimentos na área do esporte. Os interessados podem buscar mais informações direto na secretaria. Já o governo do estado informou que o atleta Leonardo não se cadastrou em nenhum dos programas de incentivo e auxílio aos atletas de alto rendimento, e que informações sobre os programas podem ser acessadas em sesporte.es.gov.br. A gente aproveita aqui para desejar boa sorte para o Leonardo e que ele consiga representar o nosso estado e o nosso município lá em Portugal.